O Senhor é conosco, bendita sois dois, entre as mulheres, bendito eu, o Senhor, entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Prepare pra mim nesse rodeio, né? Mas uma inesperada notícia cai como um raio. Aí tem que ter na rádio. A brisa. E a chegada de um novo peão. E eu tenho certeza que eu não vou te descer desse lado. E um aviador. Olha o ar, irmão! Olha o ar! Provoca o ciúme de Daniel e Zé Trovão. Ana, Raio e Zé Trovão. Hoje, 10 e 15 da noite, no SBB. Então Ana, Raio, morta e com os entornos de cotação partido, não vai ter paro pra mim nesse rodeio, né? Mas uma inesperada notícia cai como um raio. Aí tem que ter na rádio. Ana, Raio e Zé Trovão. Hoje, 10 e 15 da noite, no SBB. E aí E aí E aí Obrigado.